Fala, oi pessoal, estou aqui trazendo mais um vídeo ai ai com vocês, e eu estou aqui com o meu primo Henrique, que ele está na minha volta de terceiro novo, e com o meu primo Pedro, e a gente está brincando, a gente está jogando de fugir da mulher de vermelho. Gente, esse jogo, aqui Henrique, olha aqui Henrique, Rafael é sorteado e Rafael, ai, já morreu, não, já foi, desculpa o palavrão gente, o que é palavrão, mas, ok, olha aqui ó Pedro, não matou, 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 não matou. tem certeza? mais um gente deixa um like pra vocês gostarem do vídeo deixa nos comentários o que você acha e se inscreva no canal mais um gente, eu não entendi ela tem uma risada de bruxa mas ela é jovem tem aparência ai não, eu caí essa aqui é a skin original é a criadora tem a skin ela usa essa eu pesquisei sobre o jogo não, ela só usa essa é a jogadora é a jogadora ela problemou ou seja, quase toda hora ela vai ficar fazendo assim sabe só falta mais dois mais um calma mais dois mais um quando ela acaba de rizar quando ela acaba de quando ela termina de fazer a risada você meio que escuta um ruido um tipo de ruido bem assustador e vou ganhar ganhei quase sim e acaba e meio que ele some tem uma vez de repente como se não tivesse acontecido é bem assustador no jogo e eu to pensando vamos fazer depois o o scope da raid oh gente não passou dois minutos da partida verdade pedro como é que tudo bem? ah já voltei prison 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 e aí tem grado aí tem um lugar para tu descer não tô aqui ela tá aqui do meu lado não ela tá aqui eu não corre jogada tá em cima não tem como escapar não tá em cima corre corre e aí gente acho que a gente tá preso tá não tá não eu não sei como é que sai daí é por esse lado corre o garoto vai ficar aí nossa pera aí gente te pegou eu tô no centro vão terminar o cristal não terminaram terminaram agora não não termina não terminaram ela tá bugada ela tá bugada não tá manhã agora sim ae conseguiu ae corre 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 tem mais um cristal tem mais um cristal por aqui vai ava achei o cristal tá bom espera ajuda aqui pô a gente tá chegando aí eu tô correndo também pedro não é por aqui não ai mali morreu ela vai vir onde tem mais gente então não vamos para o cristal vai lembra do centro temos uma porta aqui não mas se a gente for para ela vai direto para porque ela não tem mais gente por causa do cristal então vem pelo menos vocês dois não vai aparecer mais pessoas aqui ó a gente já tem outro cristal já tem outro cristal aqui ó vai vir aqui já tem 500 é o que é um a gente vai passar a gente tem que chegar em mim mas demora bem um pouquinho demora 700 como é só eita apareceu raio esse raio aqui né acabou mas tem um cristal em cima do mundo em cima e não sei como a gente não olha mas bora tentar para para tentar destruir o assassina como para e três e cinna foi em caderno se transforma a chave ja vícia vaiees por aí Ataque dos titãs. Onde é que você está, Pedro? Só até agora está tendo que procurar tudo. Pedro está... Vamos, Pedro, corre! 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 Chega, chega, chega! Não! Não, não! Corre! Corre, negada! Olha só! Não, vai, vai, vai! Socorro, socorro! Vai, vai! Pula, pula! Corre, pessoal! Corre! Ah, perdemos ou ganhamos? Perdemos. Perdemos. Não ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, gente. Ela saiu. Não, eu soubeu quase nada. Vamos. Gente, foi beber água. Tá bom, gente. Alguém aí é a mulher do vestido vermelho? Não. E tu, Pedro? Não. Alguém, né, vai fazer um chacínio aqui. Gente, se vocês estiverem escutando algum ruído, é um ventilador aqui, porque tá calor. Oi, Pedro. Já tá em 100, não. O Pedro tá em 100 ainda. Não, só que deixa no máximo, tá calor que soltando. O filho, cara, que é isso? É, desculpa, gente. Desculpa aí, gente. Aqui é linguagem... Pronto, tamo perto agora. É, mas relaxa. Desculpa aí, se eu incomodei. Henrique, tá onde? Tá muito calor aqui, né? É comum. Não, ele já tá terminando. Não precisa ir, não. Henrique, tá... Ah, Henrique, eu ouvi você terminando. Cadê, cadê? Aqui, ó, tô vivendo. Eu tô subindo aí, Henrique. Como é que sobe aí, Henrique? Aqui, eu achei com ele. Não, aqui, Pedro, Pedro. Não, Pedro, já terminei. Já terminei aqui. Tem gente aqui atrás do... O Irineu. Eu vou ficar desse lado, velho. Por quê? Porque se o assassino aparecer, eu vou ser o primeiro a correr. É, eu vou ficar logo aqui. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Porque se ela chegar aqui, eu pulo da janela. Pudim, chegou a Pudim. Chegou mais? Vai ser mais rápido. Obrigado, Pudim. Vamos ficar com a mão dela, Pudim. Xiu, Mariana, agora foi errado, né? Pula a janela! Bora, vocês três! Aqui, aqui, aqui. Sai pular por onde? Pula a janela. Eu pulei pelo buraco. Pulei pela janela. Aqui, ó. Vem, quer, tem mais um cristal. Vamos ganhar, velho. Já vamos ganhar, Pudim. Só dois morreram. Só falta um. E esse jogo aqui, ele foi criado... Eu não sei se vocês conhecem o jogo, a escape da rainha de gelo. Não, não é escape da rainha de gelo. É só a rainha de gelo. É, porque assim, ele foi criado, esse jogo, ele foi criado pela... Esse jogo aqui, escape da... Tá bom, vou nem mais usar. Já vai ganhar mesmo. É o vermelho. Foi criado pela irmã... Da rainha de gelo. Aqui, ó. Vocês podem ver a imagem? Aqui, ó, onde eu tô. É. Como é que eu cheguei, velho? Aqui, ó. O que é que tem? É, esse aqui. Ó, gente, eu vou dar um pouquinho de robux pra esse bacon rare. Pronto. Dei robux pra ele. Você vai ser a volta direto no jogo que é... Destrói de... Não, é destrua a rainha de gelo. De novo, o jogo. Ah, eu criei na escola abandonada. Tá bem. E voltou. Eu voltei. Aí, fez, fez. Tô pra ter um cristal. Tá bem. Eu tô no cristal do centro. Mas aquilo já chegou. Aqui ela já chegou. Ai! Uh, eu não deixava não. Eu driblei ela. Esse drible foi ótimo. Aqui, ó. Ai, não, 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 não. Tô fazendo um cristal do centro. Olá! Quem se foi? Tô no cristal do centro. Pronto. Eu vou ficar expectando ela. Fica. Tá cheio de cristal. Tá cheio de cristal. Ela chegou a impressão minha. Eu agora terminamos aqui. Ela passou por uma menina que tá carregando... Ela tá vindo na minha direção. Não, não, não me viu. Viu agora. Eu não te vi. Oxe, como é? Ela não consegue subir. Como subiu aí? Panaca. Olha, ela aumentou. Ela tá... Ah! Então pega, quase que ela subiu. Ela caiu. Pera aí, eu vou aumentar aqui a distância só pra ver quanto falta. Você vai apertar aí? Você vai baixar aí, pô? Foi mal, galera. Um minuto! Um minuto! Um minuto! Cuidado! 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 Põe, 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 põe! Primeira mão de isso. Ela caiu. Caiu. Esse bote sempre acontece, porque ela... Tem hora que demora bem pouquinho, até. Você levantou, você levantou. Tem hora muito, muito, muito. É, pede. Morri! Ah! Ela tá morrendo de mim! Não, eu também não entendi. Mas sobram três pessoas e três pessoas. E eu tô lá! Duas pessoas. Você tá morrendo lá? Não, eu tô aqui. Ela burrou pra somente. Burrou. Eu sei até a rede. Solte pra Rafa. Solte pra Rafa! Ela bugou! Verdade. Só pra você, Rafa. Ah, é, 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 é. Pronto, ganhou. Ela deve ter caído. Ó, outra garota! Ela está escandida! Ela deve... Ela deve ter carregado todos os cristais. Não, o último. O último. É. Rafa, ela carregava uma, a minha carregava outro. Sozinha. Eu cheguei com o quê? Essa tal frozinha. É frozinha? Não, não sei. Ela tá aqui em cima. Não sei. É um bug, é? Qual é, Rafa? Bug? Errar, que foda-se. Não, não, não. É quem tá, Rafa. É ótimo. Volta! Abandonado! Vamos à escola abandonada, escola abandonada. Voltei. Já voltou, irmão. A escola abandonada é. Ah, é. É que você vai me importar. XI! Sai! Sai! Tá. Você sai. Isso é o mesmo? Você é assassino? Ele é. É. Sou. Tá. Não, mas eu vou preparar meus primarquinhos. Eu tô alunindo. Não, não tem isso, não. Tá bom. Pode enfiar a faculdade. Tá. Não, não, não. Era brincadeira, era brincadeira. Era brincadeira. Era brincadeira. Era brincadeira. Tá bom. Vou poupar você. Não, eu vou poupar você. Xiu, mãe. Nem eu? Vai ter piedade, não. Nem eu? Eu já tô falando. Eu poupar você. Ô, meu Deus do céu. O bug, gente, aconteceu comigo. Xiu, mãe. Será que eu tenho que soltar a faca? Ah, não. Sentei agora. Matei um. Ô, meu Deus do céu. Sério? Eu não tô sentando. Sentei. Não tô conseguindo escapar. Ah, não. Como é que tá o rei? Eu não tô sentando. Flozinha Flozinha, é? Fica parada! Como é que chegou naquele cristal? Ela entrou? Foi para ali no banheiro Tem uma garota comigo Dois Será que deve estar alguém com isso? Tem dois comigo Na sala Eu estou procurando na sala Aqui Cadê? Obrigado O que é isso? Quase me matou Falta três Deixa eu ver Não vou poupar ninguém Ninguém Tá Posso matar tudo? Gente foi mal Não foi mal Sim Agora sim Você foi me falar disso? Nossa, Pedro Tchau 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 Ganhei Ganhei Tá bom gente O vídeo vai terminando por aqui Então, tenha um bom dia Tchau 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 Tchau